Na verdade, eu estou, muita gente está falando, está falando, e uma das coisas que mais me tocou no disco foi ver a emoção do Antônio com o renascimento das canções. Então a gente ia lá no meu estúdio, ele tocava, eu cantava, e disse, poxa, mas que uma canção está ficando? Claro que a canção não ficaria se ele não estivesse tocando, se ele não tivesse me trazido. Também muito tocado de poder trazer de volta essas canções. Mas eu ganhei, na verdade, 13 canções inéditas para mim, que eu já ouvi, já tinha ouvido lá em algum momento, mas não guardei o registro das canções. Então a emoção dele trazendo essas canções para mim, 15 presentes, coisas inéditas. Até porque também, algumas delas, como a Samarina, a TVT, a Juliana, e a BR3, e o Giro, foram gravadas muitas vezes depois também. Mas teve umas, como a Cidade e Eu, e ao Redor, por exemplo, que nunca mais foi gravada. Essa que a gente vai falar agora. Foi gravada, foi muito feita para novela também. Eu não me lembro qual delas, mas foi uma daquelas primeiras novelas da Globo, naquele momento das novelas novas, nos anos 60. E essa música, ela é uma daquelas que a gente, quando redescobre, dá uma satisfação muito grande. Porque elas estavam lá encostadas. Por isso que eu acho que não só o Songbook é importante, como foi esse que a gente lançou, eu lancei com o Tiberio, com as músicas, 54 músicas. Como também agora esse disco é importantíssimo, porque faz com que a gente, queira ou não queira, a gente traz essas músicas para hoje. Atualiza, né? Atualiza musicalmente, a interpretação. A interpretação, antigamente, era totalmente diferente do que você faz. Você dá uma vida nova à música, a música fica mais do Minha Folha, entendeu? Então, isso é uma paixão, né? Eu comecei a fazer isso. É, isso que o compositor... Por isso que eu ficava empolgado lá na sua casa, passando as músicas por você. É, e eu contigo, é. E emocionado, né? Sim, sim. O tempo todo, esse disco foi emoção o tempo todo. O tempo inteiro, é. É, maravilha. E o ao redor é tal e qual, dois sons. Ele é um jazz, né? É, ficou jazzista. É, jazzista. Leio os jornais, liga a TV, liga em geral e se vê. Eu gosto disso. Gente que anda nos ponteiros do seu prativeiro, gente tão somente, gens só. Gente. Jamais ouvi palavras genios em música. E você conseguiu falar genios só, aparecendo as duas palavras. É, é. É linda a canção. Linda, ficou muito bonita. Muito, muito. Ah, garoto. Tal e qual, dois sons, que buscam em si se encontrar, mas vamos, nós vem, tão repletos de amor, Sem data e lugar, e ao redor de nós, o mundo e a multidão vão bem mais tão sós do que nós, eles são, multissolidão. Leio os jornais, ligue a TV, linhas gerais se vê.